Eu era uma criança extremamente esquisita, tímida, fascinada pelo vocabulário, pelo diálogo dos adultos, leitora. E essa insatisfação com os da minha idade me empurrou para os livros. E como bom leitor, pelos 12, eu acho, aquela coisa de colégio, das pequenas paixões, quando eu vi eu estava escrevendo muita poesia. O A Timidez do Monstro e O Senhor Escuridão são livros de poesia bastante difíceis e são livros onde eu acho que eu consigo avançar com uma marca própria, acho que eu consigo dar uma colaboração para esse gênero. E a minha grande preocupação seria não ter nesse próximo livro uma espécie de eco, de repetição, nesse lugar que de uma forma intuitiva eu acabei consolidando. Então eu fiquei durante alguns meses muito inseguro com relação a esse livro e depois que eu decidi tê-lo como pronto, eu percebi que talvez uma grande solução e um grande passo seria passar a disponibilizar de uma forma sistematizada, organizada e bem confeccionada essa coleção de poemas na internet, acesso gratuito, acho que o papel, o livro, enfim, ele veio num momento da história em que esse formato era o formato mais dinâmico e capaz de veicular ideias. Hoje há modos, meios diferentes, por que razão se apega, o fetiche, se mantém o fetiche do papel do livro impresso. Esse romance tem o nome temporário de Ítaca, por que Ítaca é uma rua que leva a um parque muito bacana chamado Bear Park, que é onde esse casal se conhece, se estabelece toda uma relação confusa, porque o personagem masculino tem um acidente, ele sofre um acidente e isso faz com que a relação deles, que era uma relação muito incipiente, se transforme numa relação em função dessa doença, desse acidente, de uma relação densa, profunda, cheia de necessidades. Eu tenho a convicção de que o amor é uma escolha, em cima de tudo, principalmente hoje, onde para nós, pelo menos nós dos centros urbanos e com toda a cultura que temos e acesso, quer dizer, praticamente pode ter a relação com quem tu quiser, com muitas pessoas. Viver aqui no Rio de Janeiro, fora toda essa coisa do paraíso, tem um grande desafio, por que o Rio de Janeiro, como já foi dito por muita gente, não é uma cidade para amadores, é uma cidade muito difícil de viver nela, muito difícil de se estabelecer, de se manter. Há uma certa dificuldade para o gaúcho entender a dinâmica, a identidade brasileira, porque a gente está meio afastado, nós somos muito mais próximos dos argentinos, dos uruguaios, e parece que o Rio de Janeiro, ele é o grande porto, assim, que reúne, que sintetiza, que potencializa todas as manifestações brasileiras, e isso eu acho muito bom estar aqui no Rio de Janeiro. Subir no palco e fazer algumas palhaçadas, que inclusive chocam algumas pessoas, que me tem por uma pessoa, digamos assim, mais séria, comedida, eu acho, para mim, é um exercício bastante importante, de ampliação dessa minha relação com a literatura. De certa forma, eu estou sacudindo o texto, que é o produto desse esforço, desse dom, e dizendo que eu não vou me escravizar, não vou me envaidecer, não vou me aprisionar nessa condição, porque eu não quero ser um grande escritor, se o preço de ser um grande escritor seja o isolamento da minha condição de ser humano, das minhas relações afetivas com os amigos, com os amores, com os familiares. Eu acho que nada se justifica sem relacionamentos, sem alguém para quem você possa, imediatamente, não imediatamente, num contexto histórico, político, atribuir as suas conquistas, suas expectativas, dividir é fundamental. Eu acho que ter a sorte de amar alguém é uma coisa importante, e ser amado na mesma medida. Mas eu acho que mais que ser amado, eu acho que o importante é ter a sorte de amar alguém, sabe? Antes de tudo, aprenda a ler. Para você ser um escritor razoável, você tem que ser um leitor bastante especial, excepcional. E as pessoas, de modo geral, não sabem ler como deveriam, pelo menos para justificar essa ambição toda. Eu, em Sydney, olhando o caderno de domingo, do The Australian, me lembro de uma matéria importante que saiu lá, o caderno de literatura, dizendo que há mais escritores do que leitores no mundo. E isso a gente vê aqui também. Oi, baby, mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. E isso a gente vê aqui também.